Vamos contar, então, o que aconteceu hoje aqui no estúdio, logo que vocês chegaram, que nos abalou aqui um pouco, nos deixou um pouco abalados, mas estamos todos bem agora. Estamos bem, não estamos? Estamos. Estamos bem. Então, vamos lá. Contem do princípio o que aconteceu, o que vocês sentiram, como foi esse processo. Quem primeiro sentiu foi o professor. Logo quando a gente entrou, fala aí, professor. Eu, terça-feira, fiquei calmo, tranquilo, fizemos todo o programa, e hoje eu cheguei, sentei aí e comecei a ficar irritado, comecei a ficar nervoso, com vontade de sair, vontade de ir embora. Não ia fazer isso, é claro, né? Mas depois acalmei, acalmou, ficou tudo bem, aí a coisa virou para o pai aí. Sim, eu estava sentado ali no sofá, estava vendo o celular, tudo. De repente começou a me dar um calor muito grande e uma sensação de sufocamento, como se alguma coisa estivesse me pegando aqui pelo pescoço, alguma coisa do gênero. Eu achei aquilo estranho, olhei para um lado, olhei para o outro, falei assim, nossa, o que será que está acontecendo aqui? Eu levantei. Quando eu levantei, eu reportei isso para o professor Gilberto. O professor Gilberto falou assim, tem alguma coisa aqui. Eu falei assim, tem alguma coisa que ficou preso aqui. Eu acho que alguma coisa está presa e está meio que desesperado aqui dentro, alguma massa energética negativa, veio com alguém, com algum visitante e não conseguiu ir embora e ficou preso. E aí eu ouvi, se eu trancar a rua, falar assim, vai para o tempo, sai. E realmente, aí eu falei assim, não, eu preciso de ar, porque o negócio começou a me sufocar, me sufocar, me sufocar. Eu saí, quando eu cheguei na porta daqui de saída, que é a entrada e saída, quando eu cheguei na porta, eu senti um formigamento que me correu do corpo inteiro, dos pés até a cabeça. E aí nós saímos. Aí o professor Gilberto estava do meu lado. Pode relatar, professor. Aí eu também comecei a sentir essa energia. Eles desceram, mas se eu trancar a rua, pediu que eu ficasse. Então eu entrei, fiquei aceitado e eu vi a hora que a entidade saiu, foi embora, era uma massa disforme, escura, densa, uma coisa densa. Parecia que escorria até um líquido preto dela e foi levada embora pelo seu trancar a rua e limpou todo o ambiente. São coisas comuns que acontecem, não é nada. Isso não é nada assim. Isso para nós, nós já temos uma vivência com isso. Nós já temos uma vivência. Então, pela sensibilidade que nós temos, nós trabalhamos exatamente com aquilo que as pessoas não veem, mas sentem ou escutam. Porque ver é uma coisa muito, muito, muito impactante. porque muitas vezes a minha saúde pode não estar preparada para eu ver alguma coisa. Eu posso ver algo e aí tem um tremendo susto e tem uma síncope. Mas sentir é uma coisa que é... Isso é toda hora, é todo momento, é determinados lugares. O professor também é a mesma coisa. Nós já tivemos várias experiências disso. ouvir, ouvir, como eu ouvi aqui. Exatamente o seu trancar a rua dizer, sai para fora, sai para fora. Então, exatamente, é esse o consenso que nós temos. Você sentiu meio que uma mão tentando te calar, foi isso? Na realidade, não teria sido uma... É uma mão. Uma força. É uma força que fazia pressão aqui no meu pescoço, na minha garganta, como se aquela coisa para me tirar o ar. Eu tive uma sensação de sufocamento. E logo em seguida começou a me dar taquicardia, começou a me dar uma taquicardia muito grande. Só que a taquicardia minha está ligada ao seu trancar a rua. Porque todas as vezes que eu sinto a presença dele, eu tenho taquicardia. E todas as vezes, no elemento da incorporação, a primeira coisa que eu sinto é o acelerar dos meus batimentos cardíacos. Então, eu senti que ele estava aqui do lado, ele estava fazendo algo, ele estava trabalhando de alguma forma e direcionando exatamente o nosso dia de hoje aqui. Exatamente isso. E não foi só eu que senti. Não foi só eu que senti. Primeiro, quem sentiu foi o professor Gilberto. Caramba! Depois é que veio essa... Ele estava quietinho lá e eu estava sentado também quieto, esperando o horário de começar. Foi quando eu levantei e falei assim, comentei com ele, tem alguma coisa errada aqui. Ele falou assim, tem mesmo. Mas você viu uma massa escura disforme. Isso. Ela fugiu assim? Fugiu. Ela saiu pela porta. Saiu. A porta estava aberta. O sentro de carro pediu para deixar a porta aberta. Nós deixamos, ela ficou aberta. E eu vi quando saiu a entidade. Aquela é uma entidade em sofrimento. Ela veio acompanhando algumas de seus entrevistados. E ficou, não conseguiu ir embora. O ambiente foi propício para ela naquele momento. Mas depois não era mais. Ela tinha que seguir a viagem dela. Então, ela pediu para ser libertada e foi libertada. Para nós, isso é muito comum. Não me surpreende nem um pouco o pai Ayrton também, não. É por isso que eu cheguei, você estava sentadinho na cadeira ali. Você estava na sua. O Mancini e o Ayrton estavam voltando, não é? Exato. Mas vocês acham agora, tá? É porque essa coisa de te sufocar, né? É muito interessante porque eu até comentei na live com o professor que é a primeira vez em anos que eu estava ficando sem voz. Ficando sem voz. Eu até fiz uma brincadeira que tinha sido vítima de magia, de feitiçarias, qualquer coisa do tipo, não é? Porque eles falaram, ah, tudo bem, mas é que aqui no programa eu estou usando muito a voz e tal, não sei o quê. Mas não é. Porque eu dou aula. Eu dou aula de pós, que são oito horas de aula. Direto. Eu não ficava sem voz. E aqui no programa eu já fiquei duas vezes. Então eu tive um sentimento estranho de que alguma coisa tentava me tirar o dom da fala. Sim. Não é? Pode falar. Isso é energia, tá? É a energia das entidades que atrapalham. Sim. Porque o seu elemento mais forte hoje, o que que é? É a sua voz. Então nós temos o plexo aqui, né? Nós temos um dos chakras, é aqui na garganta. Então, na verdade, todas as vezes que você começa a ficar sem voz para você efetivar o seu trabalho, com certeza você está sobre ataque, um ataque de negatividade. Isso, 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 eu e o professor, a gente já teve várias, várias situações, né, professor? Exato. Da gente identificar isso. E nós, como temos todo esse consenso espiritual, e sem contar a nossa amizade que é muito grande há muitos anos, e eu já aprendi muito com o professor também, que o professor é uma das pessoas que me ensinou que a espiritualidade é um leque aberto. Nós não podemos seccionar ou fracionar a espiritualidade. Ela é um leque aberto. Então, na verdade, essa coisa de você se prender à questão religiosa e não abrir o leque de possibilidades, e isso faz com que você iniba o universo que você tem dentro de você. Então, logicamente, em estudo, até mesmo conversando com o professor e tudo, nós entendemos exatamente isso, que quando as pessoas estão sob ataque de energias negativas, de energias densas, elas tentam exatamente bloquear o fluxo de energia que existe nos chakras. É exatamente isso. Então, nós vamos analisar o seu caso. Hoje, o que eu tinha que fazer aqui? O que eu estou fazendo aqui? Estou tendo que falar. Estou tendo que expor exatamente tudo aquilo que é a minha vivência, que é a minha vida. Que é a minha vida. Então, na realidade, entra dentro desse consenso que é a fala. A fala é para eu poder passar algum tipo de mensagem para as pessoas. Por que não me atacar aqui? Onde eu ia precisar exatamente do consenso da fala para atingir exatamente algum tipo de dimensão com relação às pessoas que estão nos assistindo hoje. E por que não atacar você? Exatamente onde você tem toda a complexidade do seu momento de vida. Você como comunicador, você como professor... Porque eu dei aula há muitos anos. Hoje eu não dou aula mais, mas eu dei aula há muitos anos também. Eu sei exatamente toda essa questão de ser professor, que você tem que tentar minimizar exatamente as dúvidas e passar conhecimento de uma maneira sucinta para que os alunos entendam exatamente a mensagem que você está tentando direcionar. Aqui é a mesma coisa. Você transforma exatamente um conhecimento universal de uma maneira simples e fácil para todo mundo entender. e que nós estamos vivendo. Então, aonde que é hoje o seu plexo, um dos plexos que você tem maior importância? Na sua garganta. Então, se existe uma negatividade com você, não. Então, eu vou pegar aquilo lá. E assim sucessivamente. E assim sucessivamente. Porque a fala para você é muito necessária. Então, os obsessores, as densidades negativas, elas já sabem por que aquele chakra seu é muito evidente. Ele é claro. Ele é evidente. Então, ele se torna um alvo. E é isso que muitas vezes as pessoas não entendem. Não entendem. Mas agora, assim, para que esse trabalho de envio, de direcionamento de um obsessor carregado de energia negativa para atingir alguém, assim, para alguém conseguir fazer isso tem que ter um domínio, um conhecimento do ocultismo, das artes ocultas muito forte. Sim, sim. São as magias, né? São as magias do lado oposto, né? Eventualmente, tem que ser uma pessoa que saiba manipular esse tipo de energia. Porque elas são manipuláveis. E nós sabemos que os obsessores, eles trabalham mediante pagamento. Então, se você oferecer alguma coisa que seja de agrado de algum obsessor recorrente a um trabalho que seja específico para obsediar alguém, ele vai fazer aquilo porque ele está sendo pago para aquilo. Mas isso não poderia acontecer, digamos, sem querer. O que eu quero dizer com isso? Vamos supor que eu tenha uma pessoa que eu não gosto. E aí eu fico pensando mal, mandando uma energia ruim, uma negatividade. Fico imaginando essa pessoa dando mal. Eu consigo, ou essa pessoa consegue, através dessa negatividade espontânea dela, sem o uso das faculdades de bucharia, feitiçaria, fazer o mal, assim, o mal afeta a pessoa sem um trabalho, digamos assim? Se você estiver em desequilíbrio energético... A vítima ou o agressor? A vítima. A vítima, tá. A vítima. Se a pessoa estiver fora do equilíbrio normal dela, sem problema nenhum. A negatividade vai chegar em você? Vai chegar em você. Ah, tá. Mesmo sem que o agressor tenha domínio das artes ocultas. Você nunca ouviu falar em praga? Ah, fulano tem boca de praga. Sim, sim. Nossa, fulano tem boca de praga. Sim, sim, sim. Olha, uma coisa que o professor Gilberto já me trouxe casos assim, né, professor? Olha, mulher mal amada. O camarada, ela amou, mas o camarada não amou tanto como deveria amar. Aí foi lá, usou o que tinha que usar e saiu fora. Ah, pensou aqui, passou pelo coração, saiu aqui na boca, é uma flecha. E o camarada, com o seu ponto de equilíbrio em baixa, ele se torna suscetível a uma energia negativa que chega direcionada. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Isso é muito comum. Obrigado.